Alô pessoal, bom dia, boa segunda-feira para vocês. São neste momento, vamos ver, 7h29 da manhã e eu acabei agora de sair do banho e já vesti o meu fato de treino porque eu hoje vou treinar, aliás eu estou a fazer um desafio de 30 dias em que vou tentar treinar durante 30 dias seguidos e não tenho que ser obrigatoriamente ir ao ginásio, pode ser ir com a Elsie, dar uma caminhada, fazer algo que inclua atividade física, então eu estou a tentar entrar nesse desafio à grande e hoje vou pela primeira vez ao ginásio, já há muito, muito tempo que não vou ao ginásio e decidi inscrever-me e começar num ginásio novo e a começar por cantar também outros tipos de aulas, aulas um bocadinho mais de grupo e que também sejam mais divertidas, por isso estou entesiasmada para experimentar hoje, vou às 9h30, portanto ainda temos muito tempo, infelizmente como vocês podem ver a minha pele não está no melhor estado e isto é por causa das alergias do ar pessoal, eu fico assim e é só para vos mostrar a realidade da minha pele, ela costuma ser muito boazinha, muito bem comportada, mas como vocês podem ver eu estou neste momento cheio de reação alérgica nos olhos, à volta dos olhos, porque o tempo chega e fica os pólenes e estas coisas todas no ar e a minha pele reage a esses pólenes, não tem nada a ver com a maquilhagem, não tem nada a ver com os produtos que eu utilizo, é mesmo do ar, infelizmente. Vou agora aproveitar para fazer a cama, que eu gosto sempre de fazer, apesar do Tomás não concordar comigo e acha que é um desperdício teu. Eu gosto muito de fazer a cama, então é isso que eu vou fazer, para manter a casa arrumada minimamente, porque nós ontem estivemos a arrumar e a limpar e portanto vamos garantir que ela fica assim durante mais tempo. Já despachei assim as coisas da casa que tinha para despachar, porque como vos disse ontem nós estivemos a arrumar as coisas, é mesmo só para manter e agora estou aqui no meu computador, tenho aqui umas uvas para ver se me desperto ao apetite, que eu tenho sempre imensa dificuldade a comer de manhã e uma água bem fresquinha e vou agora aproveitar para organizar a minha agenda, perceber o que é que tenho para fazer esta semana e o que não tenho, porque eu faço isto na agenda de papel, porque eu gosto na agenda de papel de escrever mais tarefas diárias e depois os eventos, reuniões e coisas assim, eu gosto de fazer através do Google Agenda, que é o que eu utilizo. Bem pessoal, entretanto já estou em casa como vocês podem ver e eu já saí assim um bocadinho atrasada, não me dei conta das horas, acabei então por entrar, fazer aula, hoje fiz uma aula de step. Ainda por cima para quem não está habituada a fazer vlogs, que é o meu caso, eu quando faço vlogs faço uma coisa muito low key e muito dentro do meu ambiente, então fiquei com uma ligeira vergonha, não vou mentir. Vou agora comer qualquer coisa para depois então ir ao estúdio e também tomar um doce muito rápido para mudar de roupa, porque hoje eu decidi fazer um look de maquilhagem, vai ser o vídeo de terça-feira porque eu recebi umas coisas muito lindas de Fenty Beauty. Eu até utilizei no evento da Adidas do fim de semana, que foi o lançamento deste novo equipamento que eu estou a usar e eu utilizei um eyeliner assim bastante gráfico em amarelo neon e eu adorei, então decidi que vou fazer um look assim inspirado nesses tons neons, nessas vibes que agora também está super trendy. É oficial pessoal, depois desta manhã intensa cheguei finalmente ao estúdio e vou agora muito rapidamente mostrar para o que é que eu estou a utilizar, porque sim, parece que eu estou a usar a mesma coisa, mas não é bem assim, vou mostrar. Hoje estou bem vibes de Mel B, da Spice Girls, estou a utilizar estas calças da Bershka, que eu até utilizei no meu desafio de fato treino durante uma semana, os meus ténis brancos da Stradivarius e este top super giro da China, que ele é assim todo cruzado nas costas e depois tenho este casaco da Adidas, porque hoje como a maquilhagem vai ser toda muito à base dos neons, eu gosto muito de ver assim como anda mais desportiva. Acabei agora mesmo de gravar pessoal, fiz um look de maquilhagem assim com as novas coisas da linha da Fenty Beauty, que eu estou muito apaixonada e adoro. Fiz assim um eyeliner gráfico azul super bonito com um outline preto e um batom laranja bafo. Mas eu vou agora fazer uma pausa, porque vou almoçar a casa da Dri. Nós vamos vê-la, porque como vocês sabem, a Dri foi operada e portanto nós vamos lá fazer um bocadinho de companhia e vamos aproveitar para almoçar com ela, porque ela depois tem a consulta às 4h30, para ir ver se está tudo ok. E é isso, vou aproveitar agora muito rapidamente para sair e ir almoçar, porque estou cheia de pão, mas já são 2h da tarde e já consegui despachar tudo. Já fiz fotos, pará tamo nele. Vou só retirar este batom laranjinho antes de sair, porque como nós vamos comer, vai ficar uma grande salganhada. Ainda por cima estes batons não são os batons matte, são assim mais glossy. Então eu vou retirar só para não estragar o resto da make-up, porque eu estou a adorar. E para facilitar também a comidinha. O manjar, que é importante, que a roxita está cheia de pão e ainda por cima foi treinar. Cheguei agora mesmo a casa, pessoal, e entretanto estive a almoçar com elas. Depois voltei para o estúdio para gravar, também fui pescar ferramentas, porque tenho aqui um pequeno trabalho de casa para fazer, porque nós partimos o tampo da Sanita sem querer, eu sentei-me em cima dele e ele partiu-se. E por isso nós ontem fomos ao Leroy comprar o tampo novo. E este tampo tem uns parafusos, portanto eu tive de trazer as ferramentas que normalmente tenho sempre no estúdio. E acabo por trazer para montar agora o tampo da Sanita, mas perdoem-me, eu sou completamente um zero à esquerda a fazer vlogs. E acabo por me esquecer de fazer algumas gravações. E nós tínhamos a almoçar tão descontraídamente que também não queria estar a interromper e a gravar vlog. Então, sim, o almoço correu super bem, tive com a Corby, tive com a Cat e também com a Adri, a almoçar em casa da Adri e está tudo bem, ela está a recuperar bem, que isso é que importa. E pronto, fui arrumar as coisas ao estúdio e comecei a dar assim uns toquezinhos leves na edição e vou agora pôr mãos à obra a montar este tampo maravilhoso na minha nova Sanita. Hoje é segunda-feira à noite, o que significa? Game of Thrones. Ah, pois é. Eu não sei quanto a vocês, mas esta música toca-me sempre no coração. Faz-me sempre crescer uma bailarina de contemporâneo, não é, Tommy? Muito mesmo. E a ti, o que é que tu faz palpitar o coração? Mas é para ver o episódio, não é para dançar qualquer tipo de dança. Ai, eu gostava de saber dançar, mas eu não sei. Mas pá, não sabes. Obrigada, amor, por assumir isso para mim. Olha, vamos, 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 vamos. Bons dias, pessoal, hoje é terça-feira e eu vim assim bem rápido de um passeio com a Elsa porque eu hoje adormeci, não foi bem adormecer, acordei mais tarde, então acabo de atrasar tudo um bocadinho, mas já estou equipada como vocês podem ver. Eu vou agora fazer uma aula que é o género de Pilates. E estou super cansada, vim a correr literalmente para a Elsa poder fazer o seu xixi, o seu cocó. E agora vou beber uma água e comer uma banana ou qualquer coisa. Acabei igual de chegar na casa. Pessoal, estou morta, os Pilates deram cabo de mim e sério, eu não tinha noção que esta aula era tão divertida porque basicamente mistura Pilates com Yoga, entre outros estilos de modalidades, podemos dizer assim. E eu gostei imenso, foi a minha primeira vez e sem dúvida que vou continuar a ir a esta aula porque gostei muito. A professora também é super querida e valeu-me muito a pena. Entretanto eu passei pelo supermercado e não sei porque eu com esta fita hoje só olho para mim no viewfinder e só me lembro da Frida Kahlo. Por causa do padrão e tudo mais. Mas pronto, pequena parte. Mas como estava a dizer, eu passei no supermercado antes de ir para casa e fui comprar mais manteiga de amendoim que a minha estava a terminar. Comprei uns queijinhos frescos também hoje para ser diferente e comprei chocolate porque Tomás não vive sem chocolate. E acabou ontem com o dele e então eu fiquei de ir buscar hoje. E também tenho que ir à Grandma's House buscar granola. Os meus olhos estão outra vez no lodo, como sempre. Mas tenho que ir buscar granola e tenho que ir buscar manteiga de amendoim que estão a faltar cá em casa. E é por isso que eu ando assim um bocado mais desfalcada no pequeno almoço. Não sei o que é que é de comer, sabem? Eu tenho sempre esses problemas. Aliás, a Alice é que normalmente me dá essa ajuda porque eu vou aos vídeos de Aliveis porque é que ela come o pequeno almoço. Bem, como podem ver pessoal que eu estou no estúdio, são agora 3 da tarde. Muita coisa já aconteceu neste periodinho de tempo. Eu vim para cá por volta das 11 e estive muito rapidamente a passar um bocadinho de base, a pôr um batonzinho mais colorido, visto que este tempo está terrível hoje. E a minha mãe veio me trazer sopa até cá porque estava por aqui perto. Então trouxe-me uma canjinha maravilhosa que ele comeu ao almoço. Foi esse o meu almoço e entretanto são 3 da tarde e eu estava a terminar de acabar de editar o vídeo de hoje e tive também a responder alguns e-mails. Tive cá um senhor de EDP a resolver um problema relativamente ao meu contador de luz. Por isso tudo aquilo que eu supostamente tinha por fazer aqui já está praticamente despachado. Eu vou agora para casa porque infelizmente a Alice hoje de manhã estava a vomitar. Eu acho que ela comeu qualquer coisa que não lhe fez bem. E ela é um bocadinho aquele cão que é tipo cata lixo. Ela vai na rua e vai apanhando algumas coisas. Em casa a mesma coisa. Se nós não tivermos atenção ela cata mesmo o lixo. Então ela às vezes come coisas que não lhe fazem muito bem obviamente e fica bem mal disposta. E acreditem, se eu hoje por acaso não tivesse cá o senhor de EDP e não tivesse que estar à espera dele, eu provavelmente teria feito todo o meu trabalho em casa porque eu consigo fazê-lo, não é? Através do computador. Ainda assim não tinha nada para gravar hoje. E portanto tudo aquilo que eu tinha a nível de compromisso era tratado no computador e portanto poderia ficar por casa a resolver o assunto. E como já são 3 da tarde e eu não fui almoçar a casa, portanto eu desde as 11 que não estou em casa, eu vou então hoje sair mais cedo daqui para estar com ela, para garantir que está tudo bem com a Elsie e que ela não está mal disposta ou que não está a passar mal. Obviamente que me deixa muito incomodada ter deixado assim a Elsie em casa, mas é claro que também há coisas para fazer de trabalho e tudo mais. E já não é uma situação nova, já é uma coisa que é recorrente e portanto eu sei como é que a Elsie vai reagir a este tipo de situações. E ela normalmente o que faz é ficar muito quietinha a dormir porque está enjoada e então eu vou aproveitar para ficar o resto da tarde com ela e acabar de editar este vídeo, por isso a próxima vez que me virem provavelmente eu estarei em casa com Miss Elsie's. Também tive aqui a beber um chazinho, este aqui que é da Tinnings, Tinnings of London, que é o Divine Moment, que é de gengibre e limão. Foi a primeira vez que eu experimentei, gostei bastante. Finalmente estou despachada pessoal, são agora 8 horas sensivelmente, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas vou agora sair de casa para ir jantar com a minha família, nós às terças-feiras reunimos-nos sempre e jantamos as ladies todas, eu, a minha avó, a minha mãe e a minha irmã, por isso eu vou agora ter com elas a casa da minha irmã que é onde nós vamos jantar hoje e é isso, o dia de trabalho está feito e eu estou super durida dos treinos. Eu já sábado treinei e depois de segunda e terça, que é hoje, assim em seguidinha, então estou-me a sentir completamente KO mesmo, toda partida, até me está a custar a agarrar na câmera e ainda por cima como foi dia de edição é sempre aquele dia mais chato, tenho que estar em frente ao computador o dia inteiro praticamente, então sim, estou um pouco mole, mas vamos ver se levantamos os ânimos no jantar e ainda por cima vou comer a comidinha da minha avó, portanto não há melhor sentimento que este. Olá, olá meu amor, olá que desto. Como é que tu acha? Vamos para cá, minha irmã. Tomi ainda não chegou. Olá, meu amor. Olá, mozinho da Ticas, ai que eu estou-tou contente. Olá, meu amor. Olá. Pois é. Minha irmã, tens aqui espinha por três dias. Estão a ver regalias da vida, comer espinha da mãe, três dias seguidos. Espinha feita na bimbe. Olha ali a bimbe a trabalhar para mim. Sim, eu sou pedra, mas a bimbe é da irmã. Exatamente. Isto é tudo família, isto não há cá de nada de ninguém. Ah, pois não. Ah, em casa também tem uma mãe. Olha, olha, olha a espineta. Está, a bicha influencer também. Ah, em casa também tenho uma. Bom dia pessoal, boa quarta-feira. Eu estou a ferver neste momento, acabei mesmo agora de chegar à casa depois do treino e estou morta. Hoje ainda por cima a aula era de cardio e eu estava a ver a minha vida a andar para trás porque é uma das coisas que eu menos gosto, é o cardio, mas tem que ser feito e sou muito bem. O pós-treino sabe sempre maravilhosamente bem, mas hoje foi um dia complicado. Eu acordei cheio de alergias, como vocês podem ver. E então eu estou assim com a cara bem abatida. Tive de tomar um antihistaminico e os antihistaminicos que eu tomo para resolver este problema da pele são um bocado fortes, então eles dão um pouco de sonolência. Agora imagina-lhe nas roxinhas, no malo de cardio, com o antihistaminico em cima e cheio de comichão no rosto. Portanto, não é muito simpático, mas sabe bem e no fundo ajuda a nós acordarmos e dizemos ao nosso corpo está na hora. Portanto, soube muito bem e isso é que importa. Amanhã eu não vou poder treinar porque vou ter um dia super preenchido e vocês vão ver tudo mas amanhã eu não vou poder treinar, vou ter que me levantar cedo e ir treinar sozinha. Não vou conseguir fazer nenhuma aula no ginásio, que é o que eu ando a fazer. E a minha Elsie está bem melhor. Ela ontem estava assim com muitos vomitezinhos estava bem doentinha, mas hoje já está bem, não é meu amor? Não é a minha princesa? Olhem o rabinho dela ali, a me ser. Eu agora estou só com peguiça, mas eu já estou bem, não é meu amorzinho? É, pois. Olha o rabinho dela, pessoal. Ela abanou o rabo, é o máximo esta cadela. Minhas gadadinha, tu queres ficar na cama, não é? Hoje quem queria ficar comigo na cama era a massa. Com este tempo ela também fica sempre assim, mais mole. Já estou no estúdio, estive a tratar de algumas contas que tinha para pagar e a responder a alguns e-mails, que é sempre uma das primeiras coisas que eu faço quando chego ao estúdio. Entro em modo de trabalho e de tratar essas coisas mais burocráticas e depois aí sim avanço para as filmagens e para as gravações que tenho para fazer. A costura vai regressar, pois é, pessoal. Estou aqui a aguardar por uma call que vou ter porque amanhã eu vou estar presente num painel da Google. Fui convidada como criadora de conteúdos feminina. Eles vão fazer um painel a falar sobre empreendedorismo das mulheres no YouTube e convidaram-me para fazer parte desse painel. Então eu vou ter agora uma reunião muito rápida com uma das responsáveis para nós afinarmos um bocadinho e limarmos o que é que vai ser falado nesse painel. Portanto, estou aqui à espera. Comecei a gravar, pessoal, e vocês não me vão acreditar. A minha máquina está outra vez, perra. Eu já não sei o que é que eu te fizer na minha vida. Eu acho que vou assumir e cobrar uma máquina nova porque isso já começa a ser bruxaria, pessoal. Eu já me começo a sentir tão frustrada que ela está novamente assim. E eu já não sei o que é que eu te fazer. E se for gastar dinheiro em arranjos, já sei que vai ficar muito mais caro arranjar porque esta máquina foi barata para uma máquina de custo de 80€ e já tenho há alguns anos, por isso eu sei que o arranjo não vai ficar pelo menos de 50€ por isso não me faz sentido estar a arranjar a máquina e provavelmente o que vou fazer é sair agora mesmo do estúdio e comprar uma máquina nova. Não sei o que é que vou comprar, onde é que vou comprar mas eu preciso urgentemente de uma máquina para conseguir gravar os vídeos. Pessoal, vocês não estão bem a perceber a minha tarde. Não estão mesmo a perceber. Então, que está a ser tão mal que já dá vontade de rir. Mas eu já arranjei uma alternativa, felizmente. E eu comprei esta maquinazinha por 30€, 29,99€ ali nos chineses só para desenrascar no vídeo, para conseguir-vos explicar as coisas e o que acontece? A máquina para de funcionar, mesmo no fim de uma das peças. Então, eu acabei por falar com a Maria Medista aqui da Almada e elas foram super queridas e deixaram a última da hora aparecer por lá para conseguir costurar e terminar este vídeo. Alô pessoal, bom dia, boa quinta-feira. Já corri 4km hoje. Levantei-me bem cedo porque eu não ia conseguir ir à ginásio. Estou agora a comer açaí, mas não queria deixar o desafio de lado. Então, levantei-me cedo. Meia hora de esporto. Neste caso, os 4km que fiz. E agora... Já tomei ducha. Já estou vestidinha. Para ir para a conferência do YouTube. Portanto, vou agora despachar-me muito rapidamente, fazer cabelo, fazer maquilhagem. Porque tenho sensivelmente 30 minutos. Porque eu não quero chegar à mesma atrasada. Portanto, tendo em conta que está de chuva, eu pus aqui o limite das 10. Nós temos a conferência às 11. Portanto, às 10h30 estou lá. E às 11h começo então a conferência. Por isso, não vou correr o risco de chegar atrasada. E daí vou, então, arranjar-me, maquilhar-me. Despechar tudo muito rápido. Wish me luck! A gente vai ter a Melanie. Ela é do time de parceria de conteúdos do YouTube. Ela lidera esse time para Portugal e para a Espanha. Ela vai falar um pouco de o que estamos falando de mulheres. E depois disso, a gente vai ter a Inês. Que ela é do time de ventas aqui de Portugal. Completamente apaixonada por YouTube. Para manter um plano YouTube bem brasileiro. Para ter um painel aí com as nossas criadoras. Para poder encontrar um pouquinho da história do canal delas. Como a gente pode incentivar mais recursos. Mais diversidade de mulheres para mulheres. E foi agir porque foi gradualmente evoluindo. Eu fui muito por as minhas paixões. Aquilo que me apetecia comunicar. E pela maquilhagem, pelo cabelo. Hoje em dia sinto que o tipo de comunicação que eu passo é muito com base na minha história. E na minha vida. E não tanto se é só cabelo ou sem maquilhagem. Já partilhei coisas um bocadinho mais profundas e mais densas. Até mesmo a história da minha avó. Que acho que é um exemplo perfeito de empreendedorismo. Uma mulher que saiu de uma zona do país em que não sabia ler. Não sabia escrever. E veio trabalhar para Lisboa. E eu fiz a comunicação dessa história dela através de uma das minhas tatuagens. E pronto. Sou uma storyteller. Muito bom. Bem pessoal. Já estou aqui num evento do YouTube. Já fizemos a nossa conferência. Fizemos sobre as mulheres no YouTube. Falámos um bocadinho sobre o preconceito. Da nossa profissão. Como é que é ser mulher no YouTube. Enfim. Foi muito, muito interessante. As pessoas do painel foram Olivia, Ana e a Ritinha. Portanto, um super excelente painel. Depois, interessante, já chegou a Joana também. A Joana é gentil. E daqui a pouco, vamos então ter o nosso workshop. Pessoal, fizemos aqui um gap grande. Estamos aqui. Logo. Logo. A nossa noivinha. Estamos aqui. Nós gostamos, Ana. Nós gostamos. E vamos agora ter uma masterclass. Com uma acolhadora oficial da Anastasia Beverly Hills. Olha o fã, não é? Vejam-lhe só aqui. Eu já estive a experimentar a nova paleta da Anastasia Beverly Hills. E as pessoas acham qualquer coisa. Todas queremos esta sobrancelha. Ponham-se na fila. Este é um novo produto pessoal. Este gelzinho, assim com a pontinha. E a Lena já experimentou do outro lado fazer o full process da Anastasia. E agora vamos experimentar o novo produto. Vejam-se só. A sobrancelha ficou linda. Então, está incrível. Tens que ir a algum sítio hoje, Lena, com essa sobrancelha. Esquece. Bom dia, pessoal. Sexta-feira e a Rocha está a terrasos. Mas, vou agora para uma reunião em Lisboa. Por isso, fiz assim um natural look. Bem simples. E já vos mostro uma lá de pinto aqui a pouco. Mas, vou agora então para Lisboa. Mais um dia no Campos de Lisboa. Ainda por cima com esta chuva horrível. É péssimo. Porque está a imenso trânsito. Mas, vamos ver se desta vez não calha assim tão mal. Bem, pessoal. A reunião já está terminada. Agora vim aqui à minha agência buscar umas coisas. Que eu recebi dia 5. E pronto. Ainda não parei. Estou de um lado para o outro. E a reunião correu super bem. Vocês vão ver em breve o que é que se trata. E pronto. Roshita está morta. Hoje as minhas duas musculares estão ao rubro. E eu estou a sentir-me completamente acabada. Para ser sincera. Mas pronto. Vou agora muito rapidamente pagar o bilhete. Já estou de regresso a casa. Já almocei. E vou agora para a Maria Mudista. E estava a ver aqui o saquinho que nós recebemos ontem do Youtube. Quando fomos fazer o workshop. Ele é super giro. Eu vou utilizá-lo hoje para colocar aqui algumas coisas. E cá dentro vinha esta garrafinha super gira. Com o logo do Youtube. E também este caderninho para apontar coisas. Também super giro com a caneta do Youtube. E é isso pessoal. Eu queria só partilhar assim muito rapidamente as coisinhas. Vou agora colocar aqui dentro deste saquinho. O meu iPad. O carregador do iPad que eu vou utilizar para as gravações. Porque sim. Como eu estou sem câmera. Maria Mudista aqui da Almada. Eles disponibilizaram a deixar utilizar o espaço deles. Para eu poder costurar. E fazer o tutorial para vocês. Que é o que falta. E portanto. Vou levar o iPad que eu sempre utilizo nas gravações também. Para vos explicar com sketches. O que é que vocês têm de fazer no passo a passo. E já tenho aqui também tudo reunido. A fita métrica. Tenho que ir comprar mais elástico. Tive aqui um problema. De execução numa das peças. Portanto vou ter que refazer. Bem pessoal. Estive aqui na Maria Mudista. A terminar o vídeo de costura. Que felizmente a Filipa. Que está ali atrás. Está tudo a trabalhar ali. Olá meninas. Eu já vou ir buscar mais próximo. Felizmente a Filipa. Safou-me de boa. Porque. E na roxinha está neste momento sem máquina. Não é? Então estive aqui a utilizar umas. Aqui da Maria Mudista em Almada. E o espaço é super gira. Vou-vos mostrar um bocadinho melhor. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se quiserem vir a prender costura. Não há desculpas pessoal. Que é para depois vocês seguirem os meus tutoriais. Por isso já não há desculpas para pessoas da margem sul. Não é só em Lisboa que estas coisas existem. Ok? Então eu vou mostrar-vos assim muito rapidamente o espaço. Ali é a zona das máquinas. Como vocês podem ver. Depois temos aqui uma das minhas invenções. Que o homem alguma vez produziu. Que é o corte e cose. Que eu apaixonei-me. No dia de hoje. Que basicamente faz assim. Estão a ver pessoal? Fica já a costura perfeitinha. Como nós costumamos ver nas nossas roupas. Não é? Que compramos. É espetacular. Eu utilizei nas minhas duas peças. Que vocês vão ver brevemente no canal. Depois temos aqui este expositor super giro. Com tecidos. Muitos modelitos para também se inspirarem. Se vierem a fazer aqui alguma coisa. Ah! E temos que mostrar aqui a super mascote. Que é uma pombinha super querida. Pessoal que está aqui. E que tem mesmo uma pombinha. Ou um pombinho por baixo dela. Ela chocou aqui os ovos. É super fofinha. E agora temos aqui estas duas lindas. Oi! Vejam só. Se isto não é para apaixonar. Uma pessoa fica já com vontade de fazer coisas novas. Biquinis! Ah é tudo ó. Já a pensar na praia. Nos biquinis. Vejam só estes tecidos lindos. A Filipa tem aqui estes tecidos. Vejam só. Isto é para uma pessoa ficar perdida. De amor. Estou a ver? Tem aqui os tecidos. Há aqui uma ganga super gira. Que eu adorei. Que é esta aqui com abelhas. E depois temos aqui vários modelitos. Várias inspirações. E não é só para graúdos. Pessoal. Também é para ó. Bebezinhos. Estão a ver? Tem aqui várias criações. Super giras. Tem aqui também mais tecidos. Como podem ver. E assim é uma excelente forma. De ganhar inspiração. Para começarem a costurar. Olha aqui. Agora para a praia. Temos aqui biquinis. Biquinis. Fatos de banho super giros. Também dá para vocês conjugarem de maneiras diferentes. Vejam só. Até mesmo roupa de esporte. Super, super giro. Ah. E as famosas jardineiras que ficaram virais no Instagram. A Filipa recebeu pedidos. Se ela podia mesmo fazer e mandar. Não é, Filipa? Vou a fazer. Meninas querem comprar as jardineiras. Vejam só. Eu acho que merecíamos fazer um tutorial destas jardineiras no canal. O que é que achas, Filipa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. São super giras. E a Filipa já me disse que é super fácil de fazer. Leva moldes. Que é uma coisa que eu honestamente não sou muito pró. Aliás, nunca gostei com moldes. Mas podíamos tentar, não é? Por estas jardineiras lindas eu acho que vale a pena, pessoal. Mas pronto. Vou tentar facilitar também tudo. Não sou eu, mas também a Filipa. Para depois fazermos as coisas no canal, de forma a que vocês também consigam fazer em casa. Mas muito obrigada, Filipa. Se afaste-nos de boa a todos nós. Não só a mim, mas também a toda a gente que assiste aqui o canal. Por isso, obrigada. E eu vou deixar depois na descrição, pessoal, a indicação de onde é que vocês podem vir à Maria Mudista da Almada. Porque eu não sabia onde era. E vivei à Almada. Por isso, se vocês tiverem algum problema em chegar cá, eu vou deixar aqui tudo na descrição abaixo. Estou despachada na Maria Mudista. Entretanto, também já fui aos correios fazer a entrega de umas encomendas que precisava de fazer. E estive a pintar as minhas unhas novamente. E desta vez pintei assim, deste cinza escuro. E eu vou ser sincera. Eu parti uma unha. Eu dei uma rebocada, literalmente, na mão. Contra uma das gavetas. E uma das minhas unhas partiu mesmo assim, de uma forma bem brusca. Então, eu decidi passar, limei ligeiramente a unha de lado. E pensei em passar, então, o verniz que eu tinha, que era o vermelho. Se bem que eu não sei onde é que puse o verniz vermelho, pessoal. E por isso é que pintei deste tom mais escuro. Porque era a única cor escura que dava para pintar por cima daquilo que eu já tinha. Por isso, foi isto. Não ficou perfeito. Para vos ser sincera. Claro que, como tem o verniz por baixo, é diferente. Mas deu para totalmente desenrascar. E eu sou sincera, se há coisa que eu não gosto, é de sentir as unhas a prender a tudo. E eu sabia que a unha ia partir se eu não fizesse nada. Portanto, estive aqui, literalmente, a divertir-me agora. Tanto que tenho aqui a minha luzinha de LED. Sinto que hoje, pela primeira vez, não vou mesmo conseguir ir treinar, pessoal. E estou um bocado triste e desanimada comigo mesma. Amanhã vou compensar imenso, porque amanhã vou fazer um treino mais longo de manhã. Mas, com muita pena minha, não vou conseguir treinar hoje. Já me consciencializa disso. E eu, honestamente, preciso urgentemente de um copo de vinho. E eu, às oito, vou ter com o Tomás. Porque nós vamos ter com os amigos, beber uns copos. E vamos jantar na casa do amigo do Tomás. E, por isso, eu já admiti e já assumi que hoje não vai acontecer. Aquilo que eu vou fazer é uma caminhada mais longa com a Elsie agora. Porque tenho que ir passeá-la, obviamente, antes de me ir embora. E, portanto, vou tentar fazer isso. Fazer uma caminhada um bocadinho mais longa. Para compensar o facto de não ir fazer mesmo exercício físico como tenho feito nos outros dias. E, por isso, pessoal, eu acho que vou mesmo ficar por aqui neste weekly vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha semana. Que foi uma semana, assim, bem caótica. Não vou mentir. Ainda por cima, com todas as peripécias que houve pelo meio. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido divertido de acompanhar esta jornada. E espero por vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!